Lucas? Lucas? Estás-me a copiar? Estás-me a copiar? Lucas, para de me copiar. Lucas, para de me copiar. Lucas, podes parar de me copiar? Lucas, para de me copiar, agora. Lucas, para de me copiar, agora. Lucas, o teu irmão Luís quer que tu pares de copiá-lo, então para de cópia-lo agora mesmo. Lucas, o teu irmão Luís quer que tu pares de copiá-lo, então para de cópia-lo agora mesmo. Oh, meu Deus, Lucas, que tu, por favor, pares de copiar-me? Lucas, a tua mãe e o teu irmão falaram para parar de copiá-los. Lucas, para com isso. Lucas, tu queres ter tudo confiscado se tu não parares de copiar-nos? Então, para com isso. Lucas, tu queres ter tudo confiscado se tu não parares de copiar-nos? Então, para com isso. Oh, meu Deus, Lucas, eu não posso atrever com tua copiar-nos. Você é tão baseado, Valchamara, Helena e Papa de Dora. Mando, anda aqui agora mesmo, oh, Lucas, copiar-nos. Lucas, copiaste os teus pais. Copiaste os teus pais. Vais ficar de castigo, castigo.